Estou aqui com o presidente da Associação Esporte e Vida, doutor Lucílio. Muito bacana o esporte, essa parceria com a Prefeitura e a CEMEL. Na verdade, quero agradecer a Prefeitura, a pessoa do Prefeito, que realizar um grande evento desse, em parceria com a CEMEL, o secretário Renato Mejão. Promover experiência, novos hábitos, os maiores eventos sociais já vistos aqui no Parque Cidadania. Parabéns, a pessoa do Prefeito. A aula de dança. Que lindo! Que lindo, vamos apurar! Aqui, eu estou aqui agora com a galera do skate, aqui no Espaço Cidadania. E você, seu nome? Michael. Se espira em quem? Me espira na Rência Leal. Meu nome é Matheus Santos de Terezina, tenho 21 anos. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 25 e eu também levo como estilo de vida. Certo. Aí a galera do skate. Dando um show no skate, Terezina, e mais um aí. E a galera do Fute Mesa aqui, a galera do Fute Mesa. Qual é seu nome? Marcos Armin. Há quanto tempo você já joga Fute Mesa? Eu amo. Vamos apurar. Meio Norte no Fute Mesa, galera. Norte é cultura, quem encontra aqui? Neto de Angelim, o vereador hoje. Vai para a cultura aqui, dando total apoio a esse evento. Bom dia a você, Padre Araújo, boa noite a todos. Estamos aqui nesse evento, uma parceria da SEMEL com a Fundação Cultural, preservando a nossa cultura e o nosso esporte. Um abraço a todos os esportistas e todos que fazem a cultura. Aí, aquele abraço para essa família bonita. Eu só posso dizer que lindo, que lindo são vocês. E aí